Bem, hoje é dia 18 de julho de 2018 e estamos aqui em Itapiruna, na casa do Otiniel e da Marília. Antigamente era do Sr. Antônio, mas ele já está lá em cima com o Papai do Céu e aí agora estamos aqui com eles, estão fazendo uma bela de uma construção aqui atrás, muito grande, muito grande. Continuam aqui os pintinhos, os franguinhos, olha só a criação, olha só quanto. Bichinho come, ali está a casa antiga e aqui está a construção nova. Oi, Samuel, ela passa no ralador, bota a mão aí, fica de jeito que você gosta, olha lá, picadinho. É legal. Eu vou passar para dentro do meu caso. É. Você sabe que às vezes eu boto coisa no YouTube, aí boto músicas, aí eles me perguntam qual é a finalidade. então eu digo se é particular, se é para comercial, eu digo não, é particular, aí permite. Outros, nem particular é permitido, eles já bloqueiam, entendeu? Porque já tem a recumeração do autor que não permite a publicação. Vieram pra cá não. Tanto gosto. Vieram pra cá? Vieram pra ir embora com a gente. Agora, é o Céu? Não, hoje eu não sei não. Ela disse que talvez viesse pra dormir pra ir com a gente. Ah, mas agora é cedo não. Não. Pô, cheira que o mercado tem cheirão, hein? Também gosto. Muito bom. Eu era um distribuidor. Era? Não, era uma tacadista, né? Distribuidor não, tacadista. Não, distribuidor é uma... E agora é uma conviveira chamarinha? É daquela que tem o... É do Himalaia? É do Himalaia, aquela divisão lá. É da muralha, né? Toda que tinha lá. É verdade. O que você tá fazendo aí, Maria? E aí depois, quando começaram a navegar, começou a formular. Tá bom aí, senhora? Aham. Quanto mais... Eu acho que eu vou botar mais uma meia colaxinha aqui. Mas tu já começou? Tu pode parar? Não, tá refogando. Não, tá refogando. Mas aí você vai dar uma loucura, né? Porque eu tô fazendo mais... Vai, vai, vamos voltar aqui pro... Vamos fofocar um pouquinho. É... Mais? É, vamos fofocar um pouquinho. A Bélia quando chegou aqui, ela chegou falando uma vozinha assim... É assim, aquele... A voz já tá muito estranha. Depois ela vai pro normal. É inibição aquilo, certamente? É! Eu tava fazendo banho. Eu tava no banho e o gente... Essa voz, eu tava ouvindo, né? Não foi, ela não tava com a vozinha aqui em mim. Não, não. Eu falei, gente, filha do meu Deus. Ela tá ali, chegou assim, tão silenciosa mesmo. Chegou, né? Ela passou aqui, quando chegou aqui pra me dar um beijo. É que eu vi que era ela... É... Eu não sei, mas eu só sei que ela chegou atrás de mim, pra tomar no meu cabelo. Eu achei que ela varia. É. Quietinha, não falou nada. Aí ela começou a tomar atinho e... Eu achei que ela varia. Ela tava muito estranha. Depois ela ficou normal. Não lembra? Não reparou? Não reparei. Ela ficou assim... Eu achei que era uma ratinha. Aí... Aí... Daqui a pouco ela ficou normal. Onde é ontem? Ah, é... 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 Depois ela ficou normal. Mas ela, o que que chegou é o cachê estante. Ou... 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 É... 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 Esse aqui. Não chora! Então... Espera aí pra mim. Eu também tô tomando atinho agora. Enquanto eu... Eu tomo agora que a gente eu não vou... Para ir as pernas dentro. Um trocar de roupa. É... É o tempo que eu preciso pra dizer que... É... 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 A gente gosta de pegar os tregentes do pessoal falando, ela gosta, não pega ela não, você gosta. Os tregentes só não, até os movimentos eu já reparei. Eu estou fazendo as coisas, eu percebo que o meu gestual fica parecido com o da Maria, esse jeito que ela tem de mexer nas coisas. Quando eu vejo eu estou fazendo o meu amigo parecido. Eu tenho essa facilidade engraçada. Ela está no Paraná, que o dia é cheio e gosta de falar. O sotaque é... É, o que vai perder o nosso tempo. Eu vou brincar até o... Fradinha, carioquinha... Prefere, um latinho ou preto? Como que é? Prefere, um latinho ou preto? Prefere, eu gosto muito de você. Quer um? Ah, meu Deus do céu, gente. O branco, o branco, o vermelho... Eu só não tenho usado preto. Não posso fazer, filhinho, eu como tudo. Aí, mãe Isabel, fazer uma comidinha. É... É... Eu tenho que usar o fórdio, eu não sei o pai, porque se distraudar... Mas o... O outro chate... O nosso... É... É... O menino... É... É... Ô, caralhena... Presente... Presente... Para o Maia! Para andar... Para andar... Olha só... Até você entrar no meio dessa corda aí, minha filha... Não... Você não está entendendo... Não está entendendo... Não está entendendo... Entendeu? Entendeu? Quer dizer que o neto é o quê? O neto é o filhinho da mamãe. E o Iabel? O neto é a mamãe. Iabel? Iabel é a caçulinha. É de caçulinha para caçulinha. Por isso que são assim, ó. É... 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 Mas ele não era o filhinho da mamãe. Não era... Não fui a comer comidinha na boca não. Não... Até que idade? Minha mamãe devia até velho. É mesmo? Já trabalhando... Chegava tarde... Tenhava comidinha na boca. Na boca, porque chegava do serviço. Chegava do serviço assim muito. Quem... Ela entra para a parte legal... Serão as fundadoras da... As fundadoras da... Ela entra para a parte... Unidos... Da onde? É onde? É onde? Ela entra para a parte legal... Ela entra para a parte motivacional. Vamos... Vamos arrebentar esses caçulinhos que não faz nada. Entendeu? Tô filmando para mostrar para a Patrícia. Tô subando... Essa corja... Essa raça de caçula... Tô suba... Não... Ele não tem... Ele fala contigo não. Entendeu não? Su... Ele não tem nada... Não oi para a câmera. Lógico, rapaz. Você vai com uma posteridade. Estamos na caminha de volta redonda, surpreender a tia. Surpreender nada. Será? De duas, não de cinco. Olha o frio polar, dá um frio polar. As duas aqui estão congelando. Ela falou duas vezes. Davi, aqui é a Elisa Cabral que está aqui. Então ela está me contando uma história muito interessante. Eu nem me lembrava que você foi a Bolívia. Como é que foi o negócio? Ele foi missionário. Primeira vez que ele foi a missionário. Ele falava lá com a Elba, com a Geísa. Lembrei. Porque a missão dele não era. Eu ainda falei com ele. Depois as mares disseram. A sua missão não é. Você tem tanto lugar para ser missionário. A gente falava muito, né? Eu brincava e tudo com ele lá no instituto. Mas eu digo, minha filha, a tua missão é aqui. Era o pai dele. Como ele ficou, né? Quando ele foi lá, ele foi destruir. Ele ia ficar no livro. Porque não ia. Era gostoso, sabe? Eu era meia doida, mas... Que risco que a criatura for ver? Claro. Olha lá, Geís. É tentado mesmo. Eu adoro, adoro, adoro. Veja lá, Geís. Como é que ele faz isso? É foto ou filmagem? Olha, filha. Ele é dele. É foto e filmagem, guerreira. Que é seu documentário. Ele é dele. A filmada não tá lá. A gente tem aí que a gente tem. A woman atrás do pôr. Por a ver, hein? Por a ver, hein! Por a ver. Estou bem, Patrícia? Ah é! Eu vou mostrar a luz. Mas no topo! Vai que ele bote aí, cara! Ah é! Escalé. Encolha a barriga, encola a barriga! Vai que ele bote, sai do três. Aí aparece o gênero, o galão, e fala assim que tá com aquela gêmea... Irmãs de gêmeas! Estupro! Irmãs de gêmeas! Ah, pois é, mas eu não tô podendo! Por que? Aham, aham! 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 Postentação? Postentação? Postentação que ele vai dançar com a linha. Não, não, não. Eu tiro um pouco disso. Ele disse que tira. Ele disse que tira. Não, mas ele vira. Cada um com maneiras diferentes. Essa aqui gosta das histórias pinzas. Essa aqui é a tira com a tira monocelha. Eu gosto. A minha é só pra ser igual a dele. Tô te falando que a gente é gêmea. Gêmea de mãe diferente. Gêmea de mãe gêmea. Gêmea de mãe gêmea. Gêmea de mãe dela, ó. É verdade. A dela se fechando até. Mesmo tirando o ovo. Ficou assim a dela. Meu amigo, estamos fazendo na sua nada. A minha. Não é uma maneira de estufa. A senhora também é casada. Não precisa estufar muito, não. A senhora é muito bem casada. Esses caras puxas. E ela também é briga. A senhora é briga. A senhora é briga. Olha lá, faz um sorriso aí, dá um sorriso. Faz aí. Pô, eu sinto muito. Adri, você está inveja? Você queria esse gêmeo pra bater um saco? É. Não tem nenhum que vai ser. Não. O que é ela? O que foi? O que foi? Não, isso é chapa. O que foi? É porque está filmando. Ela está querendo registrar tudo. Mas ela vai dormir hoje? Não, eu não quero. O que? Só vai dormir que hoje sim. Porque eu vou embora. Ela está indo embora. Não sabia nem ela que sabia. Onde? Não. Mas não tem prato? Tem prato na segunda? Tem. Mas não tem sim. Tenta prato na segunda? Tenta prato na segunda. Tenta prato na segunda? Tenta prato. Tem prato na segunda? Tem prato na segunda? Eu não consigo abrir aqui. Vai sentar tudo e... É só jogar. Mas os pinhos não vão ficar, vamos morar, tem você lá. Rápido, não. Ele nunca soube? Ele nunca soube cuidar do pinho? Não. Rá. Pergunta de novo Samuel que eu não escutei. Samuel, eu não escutei o que tu falou. Ele nunca conseguiu cuidar do pinho? Não, parece que não. Aquela porta que está lá no valor. É sempre que eu vou botar para dar qualquer um, menino. Não é tudo? Ah, que lojo!